Os olhos de Deus Eles procuram um homem ou uma mulher Até mesmo uma criança Pra que ele possa usar Alguém que é sincero e verdadeiro E se desvia do mal Quem não adorou Baal Nem seus adeptos Aonde está você? Deus quer te conhecer Igual a Daniel Que em meio à provação Permaneceu fiel Igual a Esther Deus honrou a sua fé Livrando a Israel No meio da multidão Tinha um menino Com cinco pães e dois peixinhos Fez a diferença na multidão Fez a diferença na multidão Os olhos de Deus estão sobre você Meu irmão tem te entender Deus te ungiu pra vencer Se Deus ungiu está ungido Não há o que temer Se ele está contigo Você vai vencer Ele vai abrir caminho Não vai te deixar sozinho Os teus inimigos Os teus inimigos não vão te deter Se passares pelo fogo Não vai te queimar Se passares pelas águas Não vão te afogar Deus conta com você Irmão pra vencer esta guerra Enche duas mãos de brasa E contagia a terra Faça a diferença Quando você louvar Faça a diferença Quando você clamar Faça a diferença Quando você pregar Faça a diferença Quando você orar Faça a diferença Deus te escolheu Com poder e autoridade Já te encheu Os demônios vão cair Quando você passar Pois não vão resistir A tua presença Meu irmão faça a diferença Eu te escolheu Pra fazer a diferença No meio da multidão Tinha um menino Com cinco pães e dois peixinhos Fez a diferença na multidão Fez a diferença na multidão Os olhos de Deus estão Sobre você Sobre você Meu irmão Tente entender Tente entender Deus fingiu pra vencer Se Deus ungiu Está ungido Não há o que temer Se Ele está contigo Você vai vencer Ele vai abrir caminho Não vai te deixar sozinho Os teus inimigos Não vão te deter Se passares pelo fogo Não vai te queimar Se passares pelas águas Não vão te afogar Deus conta com você Irmão pra vencer esta guerra Enche duas mãos de brasa E contagie a terra Faça a diferença Quando você louvar Faça a diferença Quando você clamar Faça a diferença Quando você pregar Faça a diferença Quando você orar Faça a diferença Deus te escolheu Com poder e autoridade Já te encheu Os demônios vão cair Quando você passar Pois não vão resistir A tua presença Meu irmão Faça a diferença Para fazer a diferença Para fazer a diferença Para fazer a diferença Faça a diferença Pensa